Nosso dia de hoje é aqui, nós abrimos esse murão aí, ó. Vem beirando esse negócio, cortando isso aí, tá vendo, hein? Vem se barrando com a canaleta aí, ó. É o nosso dia de hoje aí, ó. Olha o gado chegando aí. Negócio aqui, nós estamos deram um tepino, nós só botemos uma equipe lá, nós dividimos aqui, eu vim atender outro colega nosso aqui, tá vendo, hein? Uma nelitinha bruta aí, ó. Uns 12, 15 metros daqui lá. É isso aí, galera. Gostou desse vídeo? Põe o seu like, tá? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Eu tenho uma placa aí, ó.